E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer 9 dicas para que você possa gerir sua banca de forma melhor, beleza? Então já vai deixando o like logo no início do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e clica no sininho porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta. Eu postei alguns vídeos sobre gestão de banca recentemente e eu notei o quanto vocês são carentes desse conteúdo, muita gente não sabe como fazer uma gestão de banca, por que fazer e quais são as formas de fazer essa gestão de banca. Um dos vídeos que eu postei foi sobre gestão, stakes, unidades, eu vou deixar o card aqui em cima para que você possa assistir esse vídeo se você ainda não assistiu. Tem um vídeo falando também sobre como administrar uma banca pequena, como administrar uma banca de por exemplo 100 reais e aí eu utilizo exemplos práticos aqui no quadro e dessa vez eu fiz a união de todos os dois vídeos e mais algumas coisas que eu deixei de falar e vou fazer esse terceiro vídeo da série sobre gestão de banca na qual eu separei aqui 9 pontos que você precisa trabalhar para que você possa ter sucesso nas suas apostas, beleza? O primeiro deles é sobre a paciência, beleza? É preciso ter muita paciência, principalmente se você tem uma banca pequena e você quer chegar, tem uma banca grande, você vai ter que ter paciência e não queira fazer coisas técnicas, não queira aplicar técnicas milagrosas, porque isso é muito complicado e somente fazendo o certo de forma lenta, aos poucos é que você consegue evoluir de forma consistente. Você pode muito bem crescer rápido utilizando métodos agressivos, porém é muito mais fácil você acabar se prejudicando do que você ter sucesso com consistência. Você vai lá e cresce um pouco, mas em uma sequência ruim você acaba quebrando muito. Então, paciência, muita paciência nessa hora ao administrar a sua banca, beleza? A segunda dica que eu vou deixar aqui para vocês é sobre a disciplina. É preciso ter muita disciplina para que você possa exercer essa paciência ao longo do tempo. Eu sei que em alguns momentos vai chegar ali aquela vontade de que você vai querer colocar um pouco mais no jogo, porque você vê muito valor naquela aposta, porque você vê muita tendência, está muito confiante, porém você tem que manter a sua gestão de banca. Então, é muito importante você ter essa disciplina para que você não fuja e manter esse controle do valor que você investe nas suas apostas, beleza? Não sabe quanto investir? Vou deixar o card aqui em cima dos vídeos sobre gestão de banca para que você possa aprender melhor. Terceiro ponto, é importante você ter objetivos, porque você começa nas apostas. Quais são os seus objetivos dentro das apostas? É ter uma renda extra? É viver disso? É aumentar as suas rendas? Se você começa com 100, seu objetivo vai chegar a 1.000? Qual é o seu objetivo dentro das apostas? Se você começa com 1.000 e um dia chegar a 10.000? Ou você quer fazer saques consistentemente do valor a cada 3 meses, a cada 6 meses, do valor que você consegue lucrar nas apostas esportivas? Então, é importante ter esse objetivo para que você possa trabalhar em cima dele. Se a sua banca crescer, então você vai manter o valor lá para que ela cresça. Se você conseguir sacar a cada 3 meses, então que você consiga sacar a cada 3 meses. É importante ter esse objetivo para que você não faça as coisas e acabe se prejudicando. Sei lá, deposite um valor em uma semana, daqui da próxima semana já quer desistir das apostas, já está precisando daquele valor e saca e depois vai depositar de novo. Muita gente é assim, não tem um controle, mas a partir do momento que você tem um objetivo, aí você começa a criar, a fazer um percurso para até chegar àquele objetivo. Isso é muito importante para que você possa gerir sua banca melhor, beleza? Quarto ponto, longo prazo. É importante você saber que é somente no longo prazo que você vai ter as suas conquistas dentro das apostas esportivas. Como eu falei no início, não queira técnica milagrosa, não queira fórmula mágica para querer ganhar esse dinheiro. Não saia dando alguém. É importante você ter o longo prazo bem definido. Não queira nenhuma semana, como eu falei no meu primeiro vídeo que eu postei aqui no YouTube sobre apostas esportivas. Olha só a mentalidade que eu já tinha naquela época. Não queira resolver todos os seus problemas com uma única aposta. Isso foi uma frase que eu acabei falando lá há 3 anos atrás, no meu primeiro vídeo que eu postei aqui no YouTube. Esse vídeo já tem mais de 200 mil visualizações e eu uso isso desde o início, né? E eu sabia isso desde o início também, que eu precisava ter o longo prazo bem definido, que eu não podia ter essa ansiedade de ganhar logo, de querer resolver todos os meus problemas em apenas uma aposta. E aí a quinta dica que eu dou para vocês é sobre os bônus, beleza? Vou sair aqui um pouco da frente. As casas de apostas, elas na maioria das vezes entregam bônus para os apostadores. E aí você pode alavancar o seu capital com esses depósitos. Então, tem casas que oferecem 100% de bônus e aí você acaba depositando um valor de R$100 e de R$50, por exemplo, e acaba ficando com R$100 e com R$200. Esse valor é muito importante para que você possa dar uma crescida e uma alavancada na sua banca. Agora, sabendo que não pode sacar logo em seguida. Se você aproveita o bônus de uma casa de apostas, você vai ter que cumprir o valor, beleza? Então, leia as regras. Mas saiba que isso pode te ajudar a evoluir sua banca, principalmente se você começa com banca pequena. E aí, a sexta dica que eu deixo aqui é para que você tenha foco, beleza? Tenha foco, saiba que para que você tenha sucesso com o seu capital, você tem que focar nos mercados que você se dá bem, nos campeonatos que você mais se dá bem. E aí, com esse foco, você vai poder trabalhar mais tranquilamente com o seu dinheiro e não vai sair atirando para tudo que é lado e, assim, acabar entregando dinheiro para as casas de apostas. Tenha um foco, tenha um método definido e faça somente aquilo. Sétima dica sobre gestão de banca. Ajustes. Ao longo do tempo, você vai entender que se você tivesse feito determinada coisa, teria sido melhor para você. E que você deixar de fazer determinada coisa, pode ser muito melhor para você também. Então, ao longo do tempo, você vai fazendo os devidos ajustes nas suas apostas, no valor com que você entra. Isso é muito importante para que você possa ter sucesso e acabe não quebrando a banca. Você pode fazer isso aqui, fazer os ajustes que você acaba descobrindo ao longo do tempo. E aí, é importante você saber que essa questão é ao longo do tempo. Então, não queira fazer com que você já comece a aposta e já comece ganhando. Porque isso vai depender muito da sua sorte de principiante. Começou hoje nas apostas. Você pode muito bem começar agora e ter uma sequência muito boa de lucros e isso te motivar. Ou como você pode também começar agora e ter uma sequência muito ruim logo de início. E isso faz com que você desanime. Então, é importante você fazer os ajustes do seu capital para que a sua banca possa superar todas essas fases boas e essas fases ruins que acabam acontecendo na sua vida de apostador. Beleza? Oitava dica que eu deixo aqui para vocês sobre gestão de banca é que os aportes são necessários caso você queira chegar a determinado objetivo. Digamos que seu objetivo, seu grande objetivo hoje, seja chegar a uma banca de 10 mil reais. Se você começa com 100, vai ser muito difícil de você, com os seus próprios lucros, chegar a esse valor. Não é impossível. Você pode sim, mas vai demorar muito tempo. Então, digamos que você tenha o seu salário, tenha a sua renda extra e acabe ali sobrando um valor mensal todos os meses. Se você for uma pessoa consistente, não tem porquê você não fazer aportes. Você pode muito bem sim fazer aportes acrescentando valor, agora saiba discernir se você é consistente de verdade, se você está em uma fase boa, em uma fase ruim, porque senão você vai estar fazendo aportes e depois entregando dinheiro para as casas de apostas. Então, esses aportes são necessários para que você possa crescer de forma mais rápida. E aí, você pode estar fazendo isso se você for uma pessoa consistente. Beleza? Uma dica que eu deixo aqui é você manter o controle de tudo que você faz. Não adianta você fazer apostas com um método bem definido. Não adianta você seguir uma gestão de banca se você não administra todas as suas apostas. Não tem um controle de quantas apostas você vem fazendo, de onde você está acertando mais, onde está errando mais, o que você pode fazer para melhorar. Tudo isso você consegue através de um controle. Então, essa é a última dica que eu deixo para vocês, que você faça anotações de tudo que vocês fazem para que você possa ter sucesso e aí gerar a sua banca de uma forma melhor. Beleza? Nove dicas aí para que você possa gerir sua banca de forma melhor. Tamo junto. Espero que você tenha tirado todas as suas dúvidas, né? Um vídeo bem completo sobre isso. Deixe seus comentários... Deixe seus comentários aqui embaixo, caso tenha ficado alguma dúvida ou queira acrescentar também. E lembre-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Tamo junto.